Música Quietinha, olhando pra câmera Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão ver aí uns lances do pequeno Marcos galera E aí Marcos, dá um joia aí pô Ele é um novo talento que surgiu aqui na minha cidade E ele tem apenas 7 anos galera Então já chega deixando like nesse vídeo Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos pra estar ajudando aí na divulgação Desse novo talento de 7 anos galera E se liga aí no que ele é capaz de fazer com a bola nos pés Música 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 Então galera, esses daí foram alguns lances do Marcos, o novo talento aí de 7 anos E desejo sucesso pra ele, tudo de bom Que ele possa seguir no futebol aí, porque ele tem muito talento Música E nesse vídeo tá mandando um salve aí pra irmã do Marcos, pra mãe dele E pro Marcos galera Mandar um salve aí pro Felipe ó Que fez esse desenho aqui pra mim E descreveu, tamo junto Menini Felipe aí de 5 anos Valeu Felipe pelo desenho, gostei muito E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado da participação especial aqui também Dá um tchauzinho, dá um tchau Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho E é nóis Tchau 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 Tchau